Você diz que é muito grande a humilhação Pede a Deus uma explicação Por que acontece assim pra mim? Às vezes você olha as pessoas Vê que elas te evitam E não querem te aceitar Mas na Bíblia tu encontras respostas Saiba que nosso Deus gosta De juntar a gente assim Podem todos se assentarem pro banquete Mas Deus não deixa servir Enquanto não chamarem o desafio É por isso que você é abençoado Exação daquele que é humilhado Ele nunca te deixa perdoado É por isso que às vezes você chora Mas Deus não deixa o teu choro E nada que olha Manda um anjo forte pra ficar Vendo o seu sozinho Olha aí Não é que você é um pobre coitado É que você foi chamado Deus já te escolheu O que vai tomar O que é teu está guardado Olha aí O homem que é a aparência e gosta de julgar Mas Deus conhece o coração e quer te exaltar Você é vaso, é família do Deus Vai te honrar E não importa quanto tempo já passou Irmão, descansa, pois foi desde que te falou E a promessa em sua vida Ele cumprirá Aleluia Oh, Deus tremendo, Deus poderoso Deus santo de Israel Oh, Jesus, ninguém vai conseguir te parar Oh, o Senhor tem algo grande pra sua vida, meu amor O Senhor tem algo tremendo pra sua vida Oh, Jesus, tu é santo, tu é santo, tu é santo Aleluia Oh, Jesus, você é um da vida Aleluia 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 Oh, Deus tremendo Aleluia 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 Mas na Bíblia tu encontras respostas A Pai da Rio, nosso Deus gosta Te usas, Deus te achas Olha, não espera aí Podem todos atentarem pro banquete Mas Deus não deixa servir Enquanto não chamarem da ti É por isso que você é abençoado Deus exalta aquele que é o cuidado Ele usa quem se deixa ser usado Olha aí É por isso que você é abençoado Você chora Mas Deus complica o meu choro e nada glória Manda um anjo forte pra ficar do seu lado Não é que você é abençoado Não é que você é um pobre coitado É que você foi chamado Deus te chamar de Deus Deus já te escolheu Ninguém vai tomar O que é seu está guardado O que é seu está guardado O homem que já aparece gosta de julgar Mas reconhece o coração e quer te exaltar Você é o vaso escolhido Você é o vaso escolhido Deus quer te honrar Mas não importa quanto tempo já passou Irmão, descanse Pois foi Deus quem te salvou Que a promessa em sua vida Ele cumprirá Eu creio, meu irmão Eu creio Que a promessa em sua vida Ele cumprirá Aleluia Eu sou uma salva de palavra pro Senhor Quem creio que a promessa vai cumprir na sua vida Aleluia Toda honra, toda glória Todo louvor pra ti Eu gostaria